Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Tudo bem com você? Hoje eu vim aqui mostrar a vocês esta linda folhagem que eu tenho. Seu nome científico é Caladium bicolor, mas é popularmente chamada de Caládio, Coração de Jesus, Taiá, Tajá ou Tinorão. Bom pessoal, os Caládios são plantas bulbosas, elas são muito bonitas e apreciadas devido a sua folhagem ornamental. Olha que linda que ela é, você não acha? Ela tem suas folhas bem grandes em formato de coração, olha que interessante o formato dessas folhas. Algumas são rajadas, outras são pintadas com duas ou mais cores, de tonalidades branco, verde, rosa ou vermelha, como no caso dessa minha aqui. Existem uma infinidade de outras cores muito lindas também. Eu tenho essa daqui, olha que linda que ela é. Atualmente, pessoal, existem mais de mil variedades de Caládio. Algumas são indicadas para o jardim, já outras são indicadas para serem cultivadas em ambientes internos. E se você já está gostando da planta de hoje, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e você que está chegando agora aqui no canal, não é inscrito ainda, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Uma característica muito interessante dessa planta é que durante o inverno o Caládio entra em repouso e aparenta estar morto, mas surgem novas brotações logo na primavera. Neste período, as adubações devem ser suspensas e podemos remover os bulbos e guardá-los em local seco, assombreado e fresco. Apesar de ser uma planta muito linda, ela também é considerada uma planta muito tóxica, por isso, mantém a longe do alcance de crianças e animais domésticos. Já sobre o local de cultivo e a rega dessa planta, ela deve ser cultivada em sol pleno ou meia sombra, de acordo com a variedade que você tenha em casa. Essa aqui mesmo é cultivada em sol pleno, pega sol o dia todo nela e ela está muito bonita, como vocês podem perceber. E suas regas devem ser regulares, pois o Caládio aprecia muito a umidade, mas não tolera o encharcamento. E ela se multiplica por separação dos bulbos, quando a planta entra em repouso. Mas e você, gostou dessa planta? O que você achou da minha planta? Você gostou? Você acha que ela está bonita? Você tem? Você cultiva essa planta aí na sua casa? Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Bom, pessoal, essa foi a flor de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like, pois ele é muito importante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para ajudar na divulgação do canal. E você que chegou agora, ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho